Você não te preocupa comigo não, meu irmão, agora! Oh, meu Deus, tu és Deus! Muitos me conhecem, eu ouvi Aleluia! Todos me conhecem, só eu ouvi falar Amém, são de reino, todos me longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouvi chorar Eu sou um bonito que resolvi afetar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe 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 Não é de religiosidade Eu quero intimidade Eu sou, eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que resolveu ficar Amigo confidente, o pai que você sabe te ajudar Mas conheci no começo E se pensar é só chamar Eu quero intimidade Eu sou, eu sou o único que resolveu ficar Eu quero intimidade Eu sou, eu sou o único que resolveu ficar Eu sou, eu sou o único que resolveu ficar E se precisar, você sabe, né? Você vai intimidade, né? Não preciso me importar Eu quero intimidade Eu sou, eu sou o único que resolveu ficar Eu sou, eu sou o único que resolveu ficar Eu sou, eu sou o único que resolveu ficar Eu sou, eu sou o único que resolveu ficar Eu sou, eu sou o único que resolveu ficar Eu sou, eu sou o único que resolveu ficar Eu sou, eu sou o único que resolveu ficar Eu sou, eu sou o único que resolveu ficar Eu sou, eu sou o único que resolveu ficar Eu sou, eu sou o único que resolveu ficar Eu sou, eu sou o único que resolveu ficar Eu sou, eu sou o único que resolveu ficar